Amores, a parte sem o a todos, tá? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram no título do vídeo, vamos dar sequência às mesas postas, minha gente, de inspiração aí para o Dia dos Pais 2024. Com essas já são cinco ou seis opções, já tem bastante. A playlist dessas mesinhas sempre vai estar fixa no primeiro comentário, porque se você é novo aqui no canal e não está acompanhando, é só clicar nessa playlist, aí você vai ver todas as mesas e aquela que chega mais próximo do que você já tem, aí você monta para aquela figura tão importante para ter na nossa vida. Que é o Dia dos Pais todos os dias, mas sempre tem aquele dia que a gente quer caprichar. Então é isso, minha gente, hoje vai ser uma mesa para um jantar, mas aqui de acordo com os itens pode ser para um almoço também, tá certo? E aí o cardápio fica por conta de vocês, vocês capricham, dá o melhor, tá bom, minha gente? Mesa limpa, itens escolhidos, deixa o like aqui para mim logo no início, minha gente, por favor, deixa esse like, porque às vezes acontece de esquecer, é normal, mas com esse like isso ajuda muito aqui o crescimento do canal, gente. O YouTube entende que vocês estão gostando, recomenda esse conteúdo para outras pessoas que de repente estão procurando uma mesinha simples, tá certo? Então compartilha esse vídeo, se é novo no canal, se inscreve, não esqueçam aí, né, de deixar um comentário para eu saber que vocês estiveram por aqui e muito obrigada a todos vocês que já me acompanham. Instagram da de Vivendo e Passando na Tela, também fixa no primeiro comentário, tá certo? Então vamos lá, hoje vai ser uma mesinha nos tons de verde com branco, por quê? Por quê, gente? Já ficou a ideia para vocês, vocês verem o time aí que seu maridão, seu esposo, seu pai torce e aí vocês já montam a mesa, não é obrigado ter toda a temática aí do time de futebol, mas se você trouxer as cores eu tenho certeza que ele já vai ficar muito feliz. Aqui no meu caso, hoje vai ser no verde e branco. Vivendo ama verde? Gente, ama, mas maridão também é apaixonado por verde, porque como eu já falei em outro vídeo, ele é palmeirense. Então hoje eu vou trazer mais ou menos aí essas cores e vou começar logo dando uma dica que eu acho que é de milhões, tá, minha gente? Ele tem essa camisa aqui que eu dei para ele de presente já tem um tempo, né, inclusive eu comprei em São Paulo, minha gente, quando fui visitar minha amiga Leide e pedi até para personalizar aqui, ó, o nome dele aqui nas costas, tá vendo? E o que é que eu vou fazer com essa camisa aqui para trazer mais uma temática do time que ele gosta? Vou colocar na cadeira que ele vai sentar, então eu acho isso aí uma ideia muito bacana, de repente você não tem muitas coisas que vá lembrar aí esse time, se ele tem uma camisa, né, você coloca na cadeira que ele vai sentar, que eu acho que vai ser uma ideia aí que ele vai amar, tá certo? Então tá ali a camisa, se o seu formato de cadeira for diferente dessa da minha, vai ficar melhor ainda. Na minha cadeira ela não fica tão bacana, mas mesmo assim eu vou colocar para vocês terem uma noção de como que é que eu tô falando, tá certo? Então, gente, eu vou usar esses lugares americanos aqui, tá? Já coloquei as capinhas na base aqui para facilitar, gente, isso aqui não é mofo, nada não, tá? É cola quente, eu tenho que dar uma raspadinha por aqui, porque às vezes quando eu vou fazer algum artesanato para não manchar a mesa, acabo colocando por aqui, mas tá soltando, depois eu tiro o restante. Mas é isso, vou usar essas bases, já coloquei as capinhas, que são capinhas aveludadas nesse tom de verde aqui, um verde musgo muito bonito, que dá até uma lembrança aí de grama, né, minha gente? Olha só que linda! Então vai ser para três pessoas, taça verde, os pratos bem básicos, minha gente, aqueles pratos pétala que encontra fácil, fácil, vende por unidade, super baratinho. E aí eu vou usar esses pratos brancos hoje, para combinar aqui com essa proposta. Os talheres no inox, que também combina com tudo, então se você tem talheres no inox, não precisa nem quebrar a cabeça para combinar com a sua mesinha, porque, minha gente, aonde você colocar ele vai super combinar. Então tá aqui os talheres de inox, como todo nordestino que se preza, minha gente, se na janta tem cuscuz, tem que ter café. Eu não conheço um nordestino que coma aquele cuscuz sem o cafezinho, então aqui somos desse. Se for a sopinha, se for o cuscuz, tem que ter o nosso velho e bom café. Então por isso as canecas, vou usar essas canequinhas brancas aqui da Oxford, para a gente tomar o nosso café. Então como é caneca, não precisa eu trazer o pires, então quando é janta, eu prefiro sempre optar por caneca, para não ter que trazer pires, para não ter que trazer colher, meu café já é adoçado, então é só trazer as canecas e tá tudo certo. Guardanapos brancos, foi minha mãe de coração que fez, né, ela comprou esse tecido tricolino e colocou um biquinho. E aqui os porta guardanapos, eu vou usar essas lindezas aqui no verde, que eu já mostrei aqui, uma mesinha posta para o dia dos pais, usei desse modelo no tom azul. Enquanto falo, vou deixar as mesinhas passando para vocês, das mesas dia dos pais aí, anteriores, tá certo? Aqui um vasinho nesse tom de verde também, muito lindo, com eucalipto e essas rosas aqui, gente, olha como ficou lindinho. Só fiz unir as duas plantinhas artificial para dar mais volume, ficou muito fofo. Aqui a palavrinha love, esse porta-retrato que tá praticamente em todas, porque ele é bem temático, tem o nome pai aqui e o bigode, e tá aqui, minha gente, é preto, combina com tudo também. E aqui o caminho de mesa que minha mãe de coração que fez, né, um trilho, caminho de mesa, enfim, como você preferir chamar, para estar servindo o nosso maná do céu. Acho que vou usar porta-copo, não sei, vou pegar ali, se eu for usar, depois vocês vão vendo aí. Vamos lá, minha gente? Então, eu ia usar porta-copo, mas desisti, vou usar aqui esses buchinhos aqui, que lembra grama, enfim, né, um formato meio redondo de bolas. Então, a gente vai pegando algo que vai deixar essa mesa um pouquinho mais na proposta que você tá querendo trazer, tá certo? Então, você vai vendo aí, pode ser alguma coisa que, de repente, você tem na decoração, que pode combinar a mesa e use a busa da criatividade. Pronto, amores, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu coloquei aqui a camisa. Simplesmente, né, eu já ia fazendo isso, então eu resolvi vir mostrar. Vou pegar aqui a camisa e vou vestir a cadeira normal. Vou deixar um pouquinho mais pra cima por conta desse formato da camisa. Se a sua cadeira, ela tem aquele formato mais quadrado, mais alto, a camisa vai vestir muito melhor. Mas assim, eu acho que ficou bem bonita, botei pra cima, assim, pra ficar o escudo aqui do palmeira, assim, bem aparente. E olha como já dá um diferencial pra mesa, né, eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. Então, é isso, a cadeira pronta, vamos agora montar o restante da mesa. Bora lá, minha gente, já tô até aqui com vestida de verde e branco. E, gente, depende muito da posição da cadeira que você gosta, que aquela pessoa que você ama, prefere sentar, tá? Se é na ponta, se é um de frente pro outro. Eu e o Maridão gostam sempre de sentar um de frente pro outro, que você faz de acordo aí o seu gosto, tá certo? Agora eu vou colocar aqui, posicionar o nosso lugar americano, pegando direção de cada cadeira. E essa temática também fica maravilhosa pra comemorar aí o aniversário, né, fica um tema bem criativo. Agora eu posiciono aqui os nossos pratos rasos. E assim eu vou colocar os demais. Um pouquinho mais pra frente, pra que a pessoa não venha precisar se inclinar tanto. E agora vamos aproveitar que o talher tá aqui pertinho e já vamos posicionar o nosso talher. Faca a nossa direita com o corte voltado pra dentro do prato e aqui o nosso garfo à esquerda, certo? Você ajusta aí bem, pra que venha ficar tudo no seu devido lugar. E aqui a gente vai repetir todo o processo. Faca a nossa direita com o corte voltado pra dentro do prato e o nosso garfo, minha gente, à esquerda. Uma mesinha simples, mas com aquela temática, né, que ele gosta, minha gente. Isso aqui é importante, tá certo? Aqui, novamente, garfo à esquerda, faca à direita com o corte voltado pra dentro do prato. Agora vamos colocar todas as taças. Taça à direita. Da mesma forma, se você fosse aí, minha gente, utilizar, certo? Deixa eu ver aqui, gente, ó. Tá vendo? Coloquei os talheres no lugar errado, mas a gente pode estar consertando. Não tem problema nenhum em errar, tá, gente? Errou? Conserta, tá bom? Estão aqui todas as taças e se não tiver taça, usa o copo. E olha como vai ficando lindo aqui essa mesinha, bem palmeirense, do jeitinho que ele gosta. Agora vamos fazer uma dobra aqui pra o nosso guardanapo. Vou abrir aqui ele triangular, bem simples. Esse é um guardanapo um pouquinho menor, mas dá pra fazer também. Depois eu vou encontrar aqui uma ponta com a outra. Como tem muitas dobras aqui no canal, eu não vou estar dando muitos detalhes, tá, gente? Pra gente não tomar muito tempo, porque a Viviane já falou bastante, né? Então é isso. Agora eu vou colocar ele aqui em cima do prato, ó. E vou abrir aqui pra ele ficar mais volumoso e dar o destaque aqui que é do porta guardanapo, certo? Poderia ser aqui, ó, do lado esquerdo, que também fica bonito e também é correto. Mas como o prato ele não tem nada, ele é bem neutro. Mesmo o guardanapo sendo neutro, também sendo branco, mas esse porta guardanapo ficou bonito aqui dando destaque que eu quero. Vou fazer isso com os demais, ó, da mesma forma, fazer um triângulo, encontro uma ponta, aí venho com a outra. E aqui eu já faço o nosso porta guardanapo, não precisa ficar perfeito não, tá, minha gente? Você dá o seu amor, o seu carinho e vai ajustando aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então feito isso agora, vou colocar aqui no outro também. Vamos posicionar aqui a nossa caneca. Caneca aqui a nossa direita com a alça voltada pro lado direito, certo? Como é caneca, como eu falei, não precisa de pires, minha gente. Então a gente vai posicionar todas as canecas. Posicionar as canecas, por enquanto o vasinho eu vou deixar aqui no meio e depois eu decido. Esse vaso aí tem uma altura boa, ele não vai atrapalhar aí na hora que estiver se alimentando, tá certo? Então, mas depois eu me decido, porque geralmente eu gosto de colocar algo aqui no meio e daqui a pouco vocês verem se eu vou deixar assim ou não. Vou colocar aqui o outro porta guardanapo pra vir colocar o trilho ali. Pronto, minha gente, por enquanto eu decidi que não vou colocar o trilho. Como já faz uns dias, né, que eu não uso mais as tábuas, eu acho que hoje vou de tábuas, tá gente? E depois se eu quiser dar uma mudada aí, vocês vão ver no decorrer do vídeo. A mesa posta é pra isso, é pra você montar e vai vendo se tem a necessidade de mudar, se quer colocar alguma coisa, se quer tirar alguma coisa. Então, por enquanto, enquanto a gente não traz o maná do céu, vai ficar assim e eu vou virar a câmera pra vocês verem como que ficou. A gente por aqui tá ficando assim, uma mesinha simples, não tem nada demais, mas ao mesmo tempo tá bem linda. E tenho certeza que qualquer papai, né, pelo menos que goste desse time, dessas cores, iria ficar muito feliz. Então, aqui tá o nosso lugar americano, nesse tom de verde músico bem bonito. O prato branco aqui, o prato raso centralizado aqui no meio, não tem prato de sobremesa, não vamos ter entradinha, vai ser só a refeição principal. Aqui a nossa direita com o corte voltado pra dentro do prato tá a nossa colher, aliás, a nossa faca com o corte voltado pra dentro do prato. Mais à frente aqui a nossa caneca e também mais à frente a nossa taça pra tomar aí a bebida que você for servir, tá certo? No centro aqui eu coloquei o nosso guardanapo, com esse porta guardanapo nesse tom de verde muito bonito. E à nossa esquerda aqui temos o nosso garfo, vamos ver os outros lugares. Aqui tá exatamente igual, sendo que o vazinho tá aqui pelo meio ainda, né, no centro. Não decidi ainda se vou manter, mas eu acho que ele ficou muito bonito aqui também, ó, afastando aqui pra vocês, na visão geral aqui da mesinha, ficou assim. Ali tá o lugar do maridão, do papai, com a camisa, tá vendo, gente? Não ficou legal? Eu gostei bastante. E aqui, né, tá o porta-retrato, a palavrinha love, e é isso. Agora vamos, né, ver aí o nosso maná do céu pra gente tá trazendo aqui pra mesa e finalizar, porque a mesa fica mais linda ainda quando a gente serve o maná do céu, né, assim, minha gente? Mas eu estou encantada, amei. Gente, por aqui já temos uma coxa sobre coxa guisando aqui com batatas, como sempre. Quem acompanha o canal sabe que o Vivi ama esse prato. O maridão também ama muito, então, como os propósitos dessas mesas, né, tá sendo inspirações aí pra o Dia dos Pais, temos sempre que ver o gosto aí, né, gente, o prato que ele gosta. E aqui vamos ter um cuscuzinho, uma coxa sobre coxa que tá guisando, já fiz uma saladinha, um suquinho de uva integral, gente, aquela comidinha que o paizão aí gosta. Então, não tem erro, né, minha gente? Vamos lá. O franguinho já tá pronto, olha, gente, que delícia, gente. Tá um perfume, uma delícia. O cuscuzinho aqui também quase no ponto, maravilhoso, gente, e é isso. Agora vamos começar a servir o nosso maná do céu, vou desligar aqui o cuscuz até, tá bom, vamos lá. Tchau. 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 Minha gente, mais um maná do céu finalizado com sucesso por aqui, muito satisfeita com esse resultado, uma mesa bem temática nas cores do time que ele gosta e ao mesmo tempo aquela comidinha nordestina que ele também ama, gente, então dois pontos aí positivos. Então, quando a gente consegue chegar mais próximo possível, né, a chance, né, de alcançar ali a felicidade daquela pessoa, gente, é quase que impossível, né, porque a gente, antes de montar, a gente tem que saber o gosto da pessoa pra que venha dar tudo certo, pra que venha ser um momento agradável ao redor da mesa. Então, aqui vocês já tinham visto a arrumação da mesa como que tinha ficado, aqui pra um maná eu resolvi usar as tábuas, como eu tinha falado, coloquei essa retângulo lá aqui com esse coração vazado, com essa frase aqui que eu acho linda, amor é o melhor tempero, e aqui nessa petisqueira de porcelana de abacaxi, nesse tom de verde, eu coloquei uma saladinha, aqui o buchinho aqui nessa graminha verdinha que ficou muito fofo aqui, e aqui uma jarrinha de 500ml da Lió, ó, canelada, eu coloquei um suco de uva integral, tá, minha gente, como a gente vai tomar aquele cafezinho que a gente gosta, então não precisa de muito suco, mas enfim, tá aí, certo? E aqui no centro, nesse prato com pele lindo de porcelana aqui, gente, com esses corações na borda, aqui em alto relevo, muito lindo, olha só, o cuscuz que eu já passei a manteiguinha, então ela foi derretendo aí, perfeito aqui o nosso cuscuzinho pra gente servir aqui na hora, e aqui uma manteiguinha pra quem quiser passar, tá, gente, quiser colocar mais um pouquinho aí depois que colocar o cuscuz do prato, é só se servir, então eu já deixei aqui, essa manteiguinha aqui também é de porcelana, maravilhosa, e aqui na tábua pinos de coração, minha gente, eu coloquei outro buchinho, a foto aí, o porta-retrado papai, com o vasinho ali por trás com essas rosas e eucalipto aqui, que ficou muito linda, e a nossa garrafa térmica aqui combinando super, né, nos tons aqui dessa mesa, com esse passarinho dourado aí na ponta, muito lindo, e na outra tábua pinos de coração, coloquei a palavrinha love aqui, e aqui, gente, as nossas coxas sobrecoxa guisada com batatas, que tá uma delícia, aqui nessa sopeira também de cerango, gente, de porcelana, olha que coisa mais linda que ficou essa mesa, com as cores que ele gosta, e ali quando ele sentar ali naquela cadeira dele especial hoje, tenho certeza que ele vai gostar bastante, e é isso, amor, espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo, vou servir aqui o meu prato como sempre, pra gente tá finalizando mais um vídeo de hoje, bora lá? Pronto, gente, e aqui tá servido o meu prato, cuscuz, batata, sobrecoxa, e aqui a saladinha, beterraba, pepino, tomate e alface, aqui tá o cafezinho que tá fumaçando, não sei se dá pra vocês verem no vídeo, e o nosso suquinho aqui, minha gente, aqui eu já parti aqui o cuscuz, ó, maravilhoso e abençoado, e é isso, minha gente, agora eu vou jantar, né, espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje, cheiram no coração, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.